Felipe, boa tarde, tudo bem? Fala um pouquinho para a gente sobre a sua visão do jogo, pontos positivos, negativos e também já pensando no clássico. Boa tarde, tudo bem? Bom, sobre o jogo, primeiro é uma mescla de sensações e emoções. A gente está chateado, está um pouco revoltado com o resultado, mas muito feliz e muito satisfeito com a entrega e com o desempenho. Sabíamos que em algum momento haveria um tipo de derrota, fomos derrotados pelo Internacional, atual vice-campeão por causa delas e ainda com o gol que encontraram essa ação de finalização. Nada está perdido, não era numa vitória que tudo estava ganho, não era uma derrota que tudo está perdido. Vamos para a sequência, temos agora um clássico, vamos concentrar essa semana, ajustar os pontos que nós precisamos melhorar, potencializar nossas ações que cada vez têm ficado melhor e vamos agora buscar um resultado positivo para a próxima rodada e voltar no eixo onde nós estávamos. Nação Azul, Nação Azul, vem nos acompanhar, nós precisamos muito de vocês, todas as vezes que vocês estão conosco, nós conseguimos ter mais força, mais garra, mais dedicação. Então, conto vocês na próxima rodada, cruzeiro para encontrar com o rival e gostaria de vocês lá na torcida, nos dando motivação nos 90 minutos aí. Valeu, um abraço! Legenda Adriana Zanotto